E o smartphone produzido no Brasil deve ficar mais barato. O imposto para o telefone celular com internet foi reduzido a zero. E quem liga de telefone fixo para celular já está economizando. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Direitos do consumidor e cidadania. Em quatro anos, mais de 19 milhões de pessoas mudaram de operadora sem perder o número. Produção de grãos aumenta 10,8% em relação à safra anterior e chega a 184 milhões de toneladas. Mais competitividade. Anunciadas novas medidas de incentivo a 19 setores da indústria nacional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os smartphones, aqueles aparelhos celulares com acesso à internet, podem ficar até 30% mais baratos. Um decreto publicado hoje reduz a zero a alíquota de impostos como PIS e COFINS. Os smartphones estão cada vez mais presentes entre a população brasileira. Segundo o Ministério das Comunicações, as vendas desse tipo de telefone aumentaram 700% entre 2009 e 2012. Até o próximo ano, a estimativa é que esses aparelhos representem metade das vendas de celulares no país. O smartphone é um computadorzinho, né? Ela tem, você pode acessar a internet, você pode ter a rede social e várias vantagens, né? É quase como um, hoje é quase como um notebookzinho, né? Você tem todas as vantagens ali na sua mão, é muito mais portátil, né? Muito mais fácil de carregar. Com essa queda dos valores, me incentivou mais a querer estar trocando, né? Eu já estava com vontade de trocar, agora melhorou bem mais. A desoneração dos smartphones deverá reduzir o preço final ao consumidor e ampliar ainda mais o acesso a estes aparelhos. Com a medida, o governo deixa de cobrar o PIS e a COFINS sobre os smartphones, representando uma renúncia de até 500 milhões de reais ao ano em impostos. Serão beneficiados, pela medida, os smartphones com internet em alta velocidade, que custem até 1.500 reais. Está no diário oficial de hoje a desoneração dos smartphones. Quer dizer, nós dependemos apenas de uma portaria que vamos publicar ainda esta semana para entrar em vigor a desoneração dos smartphones. Essa portaria do Ministério das Comunicações vai especificar as características técnicas que o celular deverá ter para ser desonerado. E quem liga de telefone fixo para celular já está pagando mais barato. A redução na conta do consumidor vai ser de quase 9%. A redução nas tarifas aconteceu por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O motivo é o alto preço cobrado de quem usa o telefone fixo para fazer ligações para celulares. Telefone fixo é muito caro ligar para celular. Dizem que o valor de celular para celular é mais barato, né? Tem preferido fazer de celular para celular. A tarifa de ligações de fixos para celulares vem caindo desde o ano passado, quando a redução chegou a quase 11%. Este ano, a queda é de 8,77% do valor dessas tarifas. Segundo a Anatel, para o ano que vem a previsão é de uma nova redução, desta vez de 18%. Sempre ligações de fixo para celular, tanto as ligações locais quanto nas ligações em que a pessoa necessita colocar o código de DDD. A redução deve ser percebida pelo consumidor já na próxima conta de telefone. Todas as ligações de telefone fixo para telefone celular, ela vem especificada, discriminada na conta que o consumidor recebe todos os meses. Ali vem discriminado o número do telefone, o tempo da ligação e o valor da ligação. Então, o consumidor pode checar essas informações na sua própria conta telefônica. E também a Anatel faz as fiscalizações de ofício junto às empresas para conferir se elas estão praticando aquela tarifa que a agência definiu. E a portabilidade numérica que permite a troca da operadora de telefone sem perder o número, já tornou possível mais de 19 milhões de transferências, desde que o serviço foi criado há quatro anos. O pintor Carlos Parreiras não para. Quando não está trabalhando, fica o telefone fechando novos serviços. Ele conta que precisou mudar de operadora de celular para economizar dinheiro, mas se trocasse o número, corria o risco de perder clientes. A solução foi a portabilidade numérica. Esse número eu tenho há mais de 12 anos. Eu não desfaço dele porque eu preciso dele para contato, para trabalho. Então, eu estava em uma operadora e mudei para outra operadora e continuei com o mesmo número. Carlos não está sozinho. Dados da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicação mostram que o número de consumidores que trocam de operadora, mas que preferem manter o número do telefone, é alto. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o tempo para a transferência de uma operadora para outra é de três dias úteis. Em quatro anos, mais de 19 milhões de pessoas mudaram de operadora sem perder o número. Segundo a Anatel, a grande quantidade é graças às regras da portabilidade, que foram feitas para facilitar a vida do consumidor. A portabilidade, ela significa a possibilidade de um usuário trocar de prestadora mantendo aquilo que ele tem de principal, que é a sua própria identidade. O número do telefone é a própria identidade do usuário. E antes do advento da portabilidade, se você fizesse uma troca de prestadora, você teria que trocar o número. Em determinadas situações, eu coloco isso sempre, o usuário não era um usuário de telecomunicações, ele era refém. Nesses quatro anos, a maioria dos pedidos de portabilidade é para celulares, mais de 12 milhões. Já os pedidos de portabilidade para telefones fixos chegam a quase 7 milhões. Só nesse ano, foram mais de 1 milhão de transferências entre as operadoras. Além de melhorar a vida do consumidor, o serviço também aumenta a competitividade entre as empresas de telefonia. A competição é sempre muito bom, porque obriga a quem está competindo a sempre procurar ser o melhor para ter o seu cliente. E quando o cliente tem mais facilidade para trocar de operadora, mais esforço a operadora que está com aquele cliente faz para ficar com ele. E um dos esforços muito grandes é a melhoria da qualidade. Incentivos fiscais e estímulo à inovação vão fortalecer 19 setores da indústria nacional. As ações fazem parte do Plano Brasil Maior, criado para tornar a nossa indústria mais competitiva. As medidas foram definidas após um ano de discussões entre governo, setor privado e trabalhadores. O documento contém mais de 200 ações e será apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Entre os setores beneficiados estão o automotivo, de petróleo e gás, tecnologias de informação, agroindústria, comércio e serviços. Reúne medidas de natureza regulatória, tributária, financeira e de estímulo à inovação para superar gargalos existentes nos seus setores específicos. O setor automotivo, por exemplo, terá incentivos para aumentar a eficiência energética dos veículos e fortalecer a cadeia de autopeças nacional. Na área da saúde, um dos grandes objetivos é estimular a produção nacional para reduzir a dependência do país de equipamentos e medicamentos importados. Outra medida prevê a redução de impostos para os investimentos em toda a cadeia do petróleo e gás para ampliar a participação de empresas nacionais. As iniciativas devem ser implantadas até o fim de 2014 e vão fortalecer a indústria nacional, promover a inovação e aumentar a competitividade. Aumentar a agregação de valor no Brasil, o aumento dos investimentos no Brasil, somam o objetivo final do Plano Brasil Maior, que é de ter uma política industrial consistente. A atual safra de grãos no país, que vai de outubro de 2012 a setembro deste ano, deve alcançar 184 milhões de toneladas. O valor é quase 11% maior do que a produção anterior. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira mais uma estimativa para a produção nacional de grãos na safra 2012-2013. Em setembro deste ano, quando encerra o ciclo da produção, a safra de grãos deve chegar a 184 milhões de toneladas, valor 10,8% maior que o anterior. O clima favorável e a oferta de crédito estão entre as razões para o crescimento da produção. O governo tem feito a sua parte, o setor é extremamente dinâmico e investe mesmo, e o governo tem feito uma política agrícola para estimular a produção. Então, são três fatores que acabam se complementando para nós termos essa super safra que está prevista para esse ano. Técnicos da Conab acreditam que nesta safra o maior crescimento esperado é para a soja. A produção deve ser 23% superior à safra passada e alcançar quase 82 milhões de toneladas. O arroz deve ter crescimento de 3%, com 11,940,000 toneladas. Já a colheita do milho nesta segunda safra, a de inverno, deve ser de 42 milhões de toneladas, uma alta de 9% em relação ao período anterior. E parte dessa produção de milho vai ser enviada à região Nordeste. O governo federal reafirmou o compromisso de enviar milho para o Nordeste para alimentar os animais. E os estoques dos grãos que vão minimizar os efeitos da seca já começaram a ser transportados. O governo federal já levou mais de 370 mil toneladas de milho para o Nordeste. O ministro Antônio Andrade nos orientou muito forte para acompanhar e executar a determinação da presidente Dilma, que são mais de 340 mil toneladas. 90 mil toneladas já estão sendo transportadas através dos estoques da Conab. Nós lançamos o edital, a Conab lançou o edital na sexta-feira de 103 mil toneladas para entregar postos nos portos, nos estados. E nós estamos lançando hoje ou no máximo até amanhã, nós estamos fechando isso para fazer mais 97 mil toneladas em sacado, o que facilita o trabalho da Conab para fazer a distribuição, para atender aí o povo nordestino que está precisando do milho. Segundo a Conab, a área plantada também vai crescer nesta safra. Deve chegar a 53 milhões de hectares, um aumento de 4% em relação ao período anterior. Entre as culturas que devem apresentar variação negativa nesta safra está o algodão. E também nesta terça-feira foi divulgado o primeiro levantamento da safra de cana-de-açúcar, 2013-2014. A produção deve chegar a 653 milhões de toneladas, um aumento de 11% com relação à temporada anterior. Nós devemos ter um crescimento de cana de 11%, principalmente dado a questão da produtividade. Essa produtividade teve essa elevação em decorrência do financiamento que nós disponibilizamos ao setor. Financiamento em torno de 4 bilhões de reais para a renovação do canavial. E a previsão da safra 2012-2013 pelo IBGE indica que a produção de grãos será de 181 milhões de toneladas. Quantidade superior em 12% à safra obtida em 2012. A área a ser colhida este ano deve chegar a 53 milhões de hectares. Para o IBGE, as culturas de arroz, milho e soja somadas devem representar 92,5% da produção nacional de grãos. E a região do semiárido nordestino que sofre com a seca terá um plano de reestruturação produtiva. No programa Bom Dia, Ministro, desta terça-feira, Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, disse que na próxima semana, representantes dos governos federal e estadual, além de pesquisadores e agricultores, estarão reunidos em Petrolina, Pernambuco, para discutir o assunto. Nós estamos discutindo para a formatação de um grande programa, é aquilo que a gente poderia chamar de um programa de recuperação ou de reestruturação produtiva de semiárido. Porque, infelizmente, essa seca fez com que a gente perdesse muita coisa que foi construída nesses últimos 10 anos. Muito do crédito do Pronaf, do Pronamp, que o agricultor tomou, ele perdeu nessa seca. Então, nós vamos sim apresentar um programa de reestruturação. Enquanto a chuva não chega, nós vamos continuar com as ações emergenciais. Estamos discutindo justamente aquilo que a gente chama de política de reestruturação produtiva do semiárido e uma política permanente de convivência com o semiárido. Nós vamos, obviamente, ter que oferecer linhas de crédito muito especiais e muito subsidiadas para a recuperação do rebanho, fornecimento de sementes e uma política permanente para a forragem dos animais. Mais de um milhão de reais vão ser investidos em propostas e ideias que divulguem a cultura das comunidades de matriz africana aqui no Brasil. O prazo para o envio dos projetos é até 31 de maio. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Podem concorrer aos recursos dessa chamada pública instituições privadas sem fins lucrativos. Quem tem os detalhes para a gente é a Silvania Euclênio, que é da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Que requisitos essas instituições precisam atender para poder receber esses recursos? Então, devem ser instituições representativas desse segmento populacional, das comunidades tradicionais de matriz africana, que são aqueles grupos que se constituíram no Brasil em territórios onde se preservou idiomas, se preservou valores civilizatórios, práticas alimentares, práticas de saúde próprias desse segmento. E como que esses recursos vão poder ser utilizados depois para poder preservar toda essa cultura? Então, o grande objetivo deste edital é o fortalecimento institucional das lideranças e das comunidades tradicionais de matriz africana. As propostas que serão acolhidas devem estar entre R$ 100 mil e R$ 150 mil e devem ser voltadas para capacitação de lideranças, de associações, para participação em instâncias representativas como conselhos, conferências. Podem ser também para resgatar e transmitir conhecimentos tradicionais na área da alimentação, na área da saúde, do uso de ervas medicinais. O grande objetivo, na verdade, é fortalecer esse segmento populacional para o diálogo com o Estado, para acessar políticas públicas, para controlar as políticas públicas voltadas para este grupo. Como que essas propostas devem ser apresentadas? As propostas serão acolhidas na plataforma Cicombe. O edital que está disponível traz toda uma orientação, todo um modelo para que as pessoas poderão seguir. Nós, na CPI, estaremos à disposição para dialogar o tempo inteiro, garantindo que as pessoas tenham condições de utilizar a plataforma Cicombe, que nós sabemos que não é muito fácil de ser utilizada. Muito obrigada pelas informações. As informações completas e o edital com as regras para receber os recursos estão no site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Experiências e sugestões para melhorar a educação brasileira podem ser compartilhadas na internet. A rede social da CONAE, a Conferência Nacional da Educação, já conta com mais de 12 mil acessos. São especialistas, estudantes, professores e representantes da sociedade civil interessados em discutir a qualidade da educação no Brasil. Com mais de 12 mil acessos, a rede social da Conferência Nacional da Educação, a CONAI, instalada na internet, reúne especialistas, estudantes, professores e representantes da sociedade civil interessados em discutir a melhoria da educação brasileira. O endereço na internet é redessocialconai.mec.gov.br. As conferências livres de educação podem ser organizadas por qualquer pessoa. Tem gente discutindo cidades e educação, tem gente como o pessoal da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida, que adotou uma conferência para poder debater ações concretas de enfrentamento de dificuldades e de construção da educação. As principais ideias apresentadas vão ser levadas para um debate mais amplo, na Conferência Nacional de Educação, que será realizada aqui em Brasília em fevereiro de 2014. Pessoas dispostas a debater e colaborar com críticas e sugestões para a melhoria da educação brasileira podem acessar a página, preencher o cadastro e registrar uma senha. A partir disso, elas podem aderir a uma conferência livre que está instalada lá ou criar a própria conferência. Essas conferências podem ser abertas ou restritas. preferencialmente, a gente pede que as pessoas abram a conferência para que outras pessoas frequentem e, aderindo à conferência, ela passa a debater, na forma de comentários, os assuntos que estão lá. Todas as contribuições e ideias ficam hospedadas na página da rede social. Até o início de abril, foram 116 conferências virtuais, 41 eventos presenciais e 3 mil participantes inscritos. Centenas de fotos e dezenas de vídeos já foram publicados. E todo esse debate, toda essa experiência que está em discussão, vão ser levados para o Encontro Nacional de Educação, que será em fevereiro, aqui em Brasília. A gente volta a falar com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Priscila. Renata, as propostas que vão sair dessa conferência nacional vão servir de base para a implementação do Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido atualmente no Congresso Nacional. Quem tem os detalhes para a gente, está ao meu lado, é o Francisco da Chagas Fernandes, do Fórum Nacional de Educação. Quem vai poder participar dessa conferência nacional? O cidadão vai poder participar? A conferência nacional, ela tem como segmentos que podem participar os pais de estudantes das escolas, os gestores, os profissionais da educação e os estudantes. Esses são os quatro segmentos, além da sociedade civil nos movimentos sociais, ou seja, que participam de movimentos sociais. Agora, o cidadão, ele pode participar da conferência, dar opinião, se ele participar das conferências livres. Essas conferências livres, elas são preparatórias, elas acontecem presencialmente, mas também virtualmente. Então, se o cidadão que não é desses quatro segmentos quiser participar, ele pode participar através das conferências livres. E quais que vão ser os temas principais discutidos na conferência e de que maneira podem virar políticas públicas? O tema da conferência é o Plano Nacional de Educação e a sua articulação com o Sistema Nacional de Educação. Esse é o tema da conferência. Bom, aí nós temos sete eixos na conferência, qualidade da educação, financiamento, gestão democrática, valorização dos profissionais. São vários os temas que vão ser discutidos durante todo esse período da conferência. E essas propostas, elas vão ser oferecidas e se tornar muitas vezes reivindicações junto ao governo federal, aos governos estaduais, aos governos municipais, ao Congresso Nacional. Então, as propostas que vão sair da conferência, no documento final, elas vão servir de base para a implementação de políticas públicas para a educação. E o Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido no Congresso, pode receber essas contribuições, né? Na realidade, o plano já recebeu contribuições dessa conferência na edição de 2010. A conferência de 2010 organizou propostas, aprovou propostas que muitas delas foram incorporadas no Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido no Congresso Nacional. Muito obrigada pelas informações. A conferência nacional de educação, que acontecerá em fevereiro de 2014, vai ser precedida por etapas preparatórias nos municípios, estados e no Distrito Federal. Renata. Obrigada, Priscila. E ainda falando em melhorar a qualidade da educação, estados e municípios que precisam de barcos para transportar os estudantes, podem optar agora por dois novos modelos de lancha escolar. As embarcações disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação têm casco de aço, motor a diesel e todos os equipamentos de segurança obrigatórios. As secretarias municipais e estaduais de educação interessadas devem cadastrar sua solicitação no sistema de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação. A estimativa é que 540 mil estudantes precisem diariamente de transporte aquaviário para chegar às escolas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.